O Ministério da Educação suspendeu as inscrições do ProUni previstas para começarem hoje. O governo tenta na Justiça também liberar o resultado do Sisu. Vamos até São Paulo saber os detalhes ao vivo com a repórter Raquel Settes. Raquel, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Isso ainda é reflexo daquele problema na correção do Enem. A Justiça determinou que as notas do exame devem ser revistas e, por isso, suspendeu a divulgação dos candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. E aqui é importante a gente diferenciar essas ferramentas de ingresso na universidade. O Sisu oferece vagas em universidades públicas, federais e estaduais, para quem fez o Enem. Já o ProUni oferece bolsas para universidades particulares e também utiliza a nota do exame. E o Fies é um programa de financiamento para universidades particulares. Se a decisão da Justiça é sobre o Sisu, então, né, por que o governo decidiu suspender as inscrições no ProUni e no Fies? É porque um mesmo candidato pode ter conseguido pontuação suficiente para uma vaga, tanto em universidade particular quanto em uma instituição pública. E se a divulgação do Sisu foi suspensa, esse candidato não tem como fazer essa escolha. Ontem mesmo, o governo já recorreu da decisão da Justiça. Enquanto isso, quem emprestou o Enem pode conferir no site do MEC quais são as instituições que participam do ProUni, quais são as vagas e em quais cursos. Ao todo, são mais de 200 mil bolsas integrais ou parciais. Renata. Obrigada. Então, pelas suas informações...